Olá, boa tarde. Decisão do governo do estado que libera crianças de até 12 anos da obrigatoriedade do uso de máscara dentro das escolas segue gerando bastante polêmica. De um lado, autoridades e pais questionando a decisão e de outro, municípios liberando o uso de máscara para todos. Mas será que pode mesmo? Assunto para o comentarista Roberto Azevedo. Quando foi a última vez que você verificou a mangueira do seu fogão? Sabia que ela tem prazo de validade e a falta de manutenção está entre os principais motivos que levam à explosão de residências por causa do vazamento de gás? 4 de março é dia mundial da obesidade. Nós vamos conversar com o cirurgião sobre um dos procedimentos mais realizados do Brasil, a cirurgia bariátrica. E hoje é dia de música por aqui. Nós convidamos a talentosíssima modelo, cantora e multi-instrumentista Ana Schurman para voltar ao nosso programa e embalar a nossa sexta-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu S.C. Acontece, que está começando ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Bem-vindos! O setor supermercadista está entre os que mais geram empregos em Santa Catarina. Tanto que nesta quinta-feira, uma das maiores redes do estado inaugurou sua nova loja. Veja agora na reportagem de Ana Cristina Machado. Entre janeiro de 2019 e dezembro de 2021, o Brasil registrou um saldo positivo de 3.183.221 novos postos de trabalho. O segundo setor que mais gerou empregos nesse período foi o comércio, com mais de 643 mil vagas ocupadas, ficando atrás apenas do setor de serviços. O comércio varejista é um dos maiores responsáveis por este impulso. De acordo com o levantamento realizado pela Geofusion, as lojas de supermercados tiveram um crescimento de aproximadamente 43% no número de novas unidades no primeiro semestre de 2021. O Vidal Long Filho é gerente de expansão e marketing da rede de supermercados Imperatriz e afirma que o setor realmente vem crescendo. Um crescimento muito grande nesse meio. Acho que está havendo uma definição de conceitos e segmentos. É buscar sempre o que há de moderno, o que há de melhor, sempre pensando no que o cliente quer e não o que nós queremos. Para os clientes, esses empreendimentos em regiões centralizadas e com variedades de produtos são um facilitador. Um supermercado grande, bonito, bem confortável, as pessoas são educadas, atendendo a gente, muito bom. Lindo, maravilhoso. Já existia um supermercado Imperatriz aqui, que eu era cliente. O crescimento deste setor e de estabelecimentos comerciais contribuem para a geração de empregos. O prefeito de São José, Orvino Coelho de Ávila, vê o crescimento de empreendimentos desse tipo na cidade como algo positivo para a população. São mais de 200 empregos novos que a cidade está recebendo e isso coloca, mais do que nunca, São José no mapa das maiores cidades. É a terceira em geração de emprego. Isso demonstra que a cidade está crescendo, que a cidade está no caminho certo. Justifica o slogan, a cidade das oportunidades. A taxa de ocupação em hotéis durante o Carnaval mostra a recuperação do setor na Grande Florianópolis. Os dados são do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares. O levantamento foi realizado junto a 54 estabelecimentos com 5.508 unidades habitacionais disponíveis. Período de movimentação nos hotéis da Grande Florianópolis, o Carnaval deste ano representou a recuperação do cenário pré-pandemia de Covid-19 para o setor. Para o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, o feriado e o bom tempo contribuíram muito para o aumento da taxa de ocupação hoteleira. Na média geral da região, o acréscimo em relação ao mesmo período do ano passado foi de 20,3%, uma ocupação de 70,7%. Nas praias, o incremento foi de 19%, com os estabelecimentos registrando 80,3% dos leitos com hóspedes. A Universidade Federal de Santa Catarina abriu inscrições para concurso público em diversas vagas para técnico-administrativo em educação. Essas vagas são para todos os campos da UFSC. As inscrições devem ser feitas até o dia 6 de abril na página do concurso que é concursos.ufsc.br. As provas serão realizadas no dia 8 de maio. E dia 4 de março, hoje, é o Dia Mundial da Obesidade, uma doença que praticamente triplicou desde 1975. Afeta pessoas de todas as idades, alcançando 650 milhões em todo o mundo. Sendo que deste número, quase que cinco vezes está relacionado a crianças e adolescentes. Sim, os números são muito preocupantes, já que a obesidade é um dos principais fatores de risco para várias doenças, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão, acidente vascular cerebral e também várias formas de câncer. Eu vou conversar agora com o cirurgião bariátrico, Nicolau Cruel. É Cruel? É Cruel ou Cruel? Cruel. Cruel. Que está aqui do meu lado para conversar com a gente sobre essa cirurgia que é uma das mais realizadas no Brasil. Mas vamos entender o que é exatamente a cirurgia bariátrica, até porque ela tem diferentes formas de ser executadas. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. E a gente tem que... Hoje é o dia 4, o Dia Mundial da Obesidade. E a gente, para saber quando a pessoa está na obesidade, a gente tem que fazer um cálculo. A gente calcula pelo IMC, que é o índice de massa corporal, aonde a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Com isso, a gente vai ter um número e vai saber se o paciente está ou não obeso. Pacientes que têm o IMC acima de 35 já são considerados obesos e candidatos a cirurgias, dependendo se tem alguma comorbidade ou não. Como já foi dito, hipertensão, diabetes, aí tem dentradores nas costas, joelhos, entre um vasto leque de comorbidades, ou acima de 40 sem essas comorbidades. E a cirurgia bariátrica, o que ela é e quais os tipos de cirurgia? A cirurgia bariátrica consiste em a gente melhorar essas comorbidades. A gente faz atualmente por vigilaporoscopia e hoje existem vários tipos de cirurgias e as duas mais feitas são o sleeve, que seria basicamente um recorte no estômago, e o bypass gástrico, onde além de a gente fazer um paute, um pequeno pedaço do estômago, a gente faz um desvio no intestino também. Essas duas cirurgias, elas são atualmente feitas por vigilaporoscopia, aonde o paciente vai ter uma recuperação melhor, menos dor no pós-operatório, retornando às atividades mais precoces. Você explicou pra gente como que se calcula o índice de massa corporal pra saber se a pessoa tá com peso normal, sobrepeso, ou se é considerado obesidade. Qualquer pessoa que está num quadro de obesidade pode se submeter a uma cirurgia bariátrica? Sim. A gente tem que, primeiro, tem que ter uma avaliação com a equipe multidisciplinar, onde vai passar com nutricionista, com psicólogo, com endócrino ou um clínico. A partir daí, se a pessoa tiver o índice e alguma comorbidade, já tem a indicação pra ser realizada a cirurgia. Aí chega em nós, cirurgiões bariátricos, onde a gente vai concretizar esse procedimento. Agora, eu queria saber como é que funciona essa questão do pré e do pós-operatório. Porque a gente sabe que é obesidade, tem muita gente que acha que se resume em pessoas que têm preguiça de se exercitar e que comem demais. Mas os fatores desencadentes pra um sobrepeso e pra chegar numa obesidade são inúmeros, né? Questões psicológicas, genéticas e por aí vai. Então, eu queria saber como é que funciona esse trabalho do pré e do pós-operatório. Porque a gente sabe que tudo isso precisa ser trabalhado, né, doutor? Certo. A gente tem que, primeiramente, entender que a obesidade é uma doença. Então, assim, a pessoa não está obesa porque quer. Não chegou no peso aonde está porque resolveu que hoje eu quero ser obesa. Então, ela está com uma doença, ela está com algum problema. E isso vai trazer ou já está com outras doenças associadas. A partir daí, no pré, quando vira a consulta, a gente vai avaliar, ver se vai ter indicação ou não pra cirurgia. Tendo a avaliação com nutricionista, com psicólogo, com clínico, a gente pede avaliação cardiológica, estando tudo ok com os exames, aí a gente vai realizar a cirurgia. Obviamente, a cirurgia é um meio, não é o fim. Então, o paciente tem que ter esse acompanhamento no pós-operatório, tem que continuar com a equipe multidisciplinar, né, e tem que continuar fazendo as dietas, seguir a risca, fazer atividade física. Porque, se não, a longo prazo pode ter o reganho de peso. Então, não é porque fez a cirurgia que nunca mais vai ganhar peso. Então, tem que continuar se cuidando. Tem que continuar se cuidando. E como você falou, antes e depois, até porque você tem que tratar a causa, né, o que que levou aquela pessoa a chegar num quadro de obesidade. Então, é muito importante esse acompanhamento antes e depois. Eu quero agradecer pela tua presença aqui, doutor. Muito obrigada e volte sempre aqui, eu assisto o que acontece. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Até a próxima. O decreto estadual que tornou facultativo em Santa Catarina o uso de máscaras para crianças de 6 a 12 anos de idade pegou muita gente de surpresa ontem. Então, especialistas se mostraram contrários a essa medida. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira. O uso de máscaras deixa de ser obrigatório para crianças com idades entre 6 e 12 anos, em ambientes públicos ou privados. Com isso, passa a ser responsabilidade das famílias o uso ou não das máscaras pelos pequenos. O governo do Estado afirma que a medida segue recomendações da Organização Mundial de Saúde. A liberação ocorre em meio a uma pressão nos leitos pediátricos em Santa Catarina, com cinco regiões do Estado com ocupação acima de 80%. Além disso, outro fator que preocupa é a baixa adesão à vacinação infantil no Estado. Só para se ter uma ideia, a aplicação da primeira dose do imunizante contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade ainda não chegou a 30%. Situações que preocupam este médico infectologista, que é contrário à liberação do uso de máscaras pelas crianças. A mortalidade infantil no Brasil por Covid-19 na população infantil foi basicamente o dobro do nível mundial em 2021. Então, isso significa que não estamos nas melhores condições de lidar com a patologia em crianças. Segundo, atualmente, pelo menos aqui em Santa Catarina, temos várias regiões com grande ocupação de UTI pediátrica, várias acima de 80%, uma região acima de 90%. Além disso, o mês de fevereiro foi a maior transmissão da Covid-19 no Brasil, ao longo da pandemia. Nas ruas, mesmo após o decreto, grande parte das crianças circulava pela cidade com máscaras. Determinação dos pais preocupados com a saúde dos filhos. O vírus está circulando ainda, né? A gente tem medo. E ele é uma criança que tem problema de saúde, tem asma, então é por isso que ele está usando. Muito importante porque eu acho que a pandemia ainda está no ar, né? Está por aí. Tem muita gente descontaminando ainda e eu acho desnecessário até esse decreto, essa liberação, né? Eu acho muito importante continuar usando. Por quê? Eu acho que ela já está acostumada, né? Se sente mais segura. E acho que a gente ainda está num momento de incerteza, né? A decisão estadual já gerou reflexos em cidades catarinenses. A Prefeitura de Chapecó, no oeste do estado, publicou o decreto que vai além das determinações estaduais e tornou facultativo o uso de máscaras na cidade para toda a população, tanto em locais abertos quanto em ambientes fechados. Apenas pessoas doentes ou com suspeita de contaminação pela Covid-19 devem usar máscaras. A justificativa para a liberação é a alta taxa de vacinação, com 90% da população vacinável com duas doses e também a queda no número de casos ativos. Nós temos que parar de fazer com que as pessoas passem por constrangimentos. Por mais que alguém diga, mas prefeito, liberar o uso das máscaras. Peraí, o que você vai me dizer das festas que ocorreram pelo carnaval em todo o território nacional, nas baladas aqui em Chapecó? Então vamos lá, gente. Vamos parar com esta falsidade, com esta grande mentira e vamos voltar dentro da normalidade. E se necessário for, no futuro, se preciso for, mas acredito que não será, a gente pode rever esta posição. Olha, em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, também foi liberado o uso de máscaras para a população. O prefeito José Tomé justifica a decisão. O nosso perfil epidemiológico, o número de infectados, o baixo volume de pessoas internadas no hospital, o número de leitos disponíveis, a referência que a gente está sendo hoje para Santa Catarina, no volume percentual de pessoas vacinadas. Nós estamos com 87% da população com a primeira dose, cerca de 75% da população com a segunda dose. Ou seja, é um volume percentual bastante satisfatório. O nosso perfil sanitário, epidemiológico, é uma referência e nós precisamos virar essa página. Nós precisamos voltar a uma vida normal, precisamos fazer com que as pessoas não se constranjam mais ao ir e vir, a entrar num estabelecimento onde, muitas vezes, até o próprio comércio deixa de vender porque alguém esqueceu a máscara e ainda tem a sua obrigatoriedade. Então, excetuando os estabelecimentos de saúde, a gente permitiu que a cidade de Rio do Sul possa dar esse importante passo. O presidente do Conselho Municipal de Secretários de Saúde de Santa Catarina se manifestou agora pela manhã em relação a essa polêmica da liberação sobre o uso de máscaras. A grande preocupação do Conselho é que nos fóruns de debate que nós participamos não havia sido definido dessa forma a liberação do uso de máscaras. Por mais que ela seja ainda recomendada e que nós fortemente recomendamos àqueles que não estão vacinados para a Covid e que continuem utilizando, ela deveria ter vindo atrelada, sim, à taxa de vacinação ou às crianças estarem vacinadas. Essa é uma grande preocupação porque a taxa de vacinação aqui no estado de Santa Catarina ainda é baixa e o COSEN se preocupa muito com essa taxa e nós precisamos aumentar. Estamos orientando a todos os municípios que façam uma intensificação para que a gente consiga vacinar o máximo possível de crianças nesse período aí das próximas duas ou três semanas e que a gente consiga fazer com que não tenhamos muitas crianças contaminadas, principalmente num momento em que se desobriga a utilização. Nós fortemente continuamos recomendando a utilização de máscaras, principalmente daqueles que não estão imunizados. Já deu para ver que está trazendo cada vez mais polêmica esse assunto aqui em Santa Catarina. Roberto Azevedo está aqui comigo para comentar sobre esse assunto e eu quero aproveitar para te perguntar uma coisa, Roberto. O governo do estado liberou o uso de máscaras para crianças até 12 anos dentro das escolas. Nós tivemos aí algumas manifestações que não concordam com essa decisão do governo do estado. Aí temos municípios que foram além, liberaram o uso de máscara para toda a população. Pode? Não pode. Boa tarde, Karen. Boa tarde. Você que nos assiste. Não pode. Porque o decreto anterior do governo do estado é muito claro e objetivo. As prefeituras podem fazer até além, desde que o caráter seja restritivo. Quer dizer, diminuir a amplitude do que o estado liberou. E não é o que está acontecendo. Está acontecendo o contrário. Os prefeitos aproveitaram um discurso. Vocês veem que a narrativa do prefeito Chapecó é igual à do prefeito Rio do Sul e de outros tantos no estado. Não, mas o nosso índice vacinal está ótimo. Índice vacinal de toda a população. E o detalhe, eu li o decreto de Rio do Sul e o de Chapecó. Em nenhum momento lá está falando da dose de reforço. Está falando da primeira e da segunda dose. Já ficou comprovado que é necessária a dose de reforço. E a palavra do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina é fundamental. Pode liberar, desde que haja cobertura vacinal de imunização das crianças até 12 anos. O que não está acontecendo. Santa Catarina tem um dos piores índices do país neste quesito de vacinação. Então, libera desde que a criança esteja imunizada. Porque isso também faz com que os pais levem os seus filhos à escola. Na reportagem do Rodrigo Cardoso ficou evidente. Pais que disseram que não vão expor os filhos porque também não há certeza de que tudo está indo bem, está liberado. Na realidade, a gente sabe que esta ida e volta da Covid-19, desta pandemia, é o maior risco que nós corremos. Dito isso, um grande abraço e até a próxima. Muito bem, excelente, Roberto. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Vou fazer uma pausa, vai ser uma pausa bem rapidinha aqui no SC Acontece. Como é sexta-feira, a gente vai fazer o quê? Vai trazer música aqui para o SC Acontece. Então, nós vamos chamar ela, a maravilhosa Ana Schumann, para fazer um som aqui para a gente nesse SC Acontece. Bem-vinda, Ana! Começa a tocar aí Que eu tô gostando da história Aqui não é meu país Mas o meu país tem muita glória Começa a tocar aí Que eu tô gostando da história Aqui não é meu país Mas o meu país tem muita glória É um verde danado É um brilho suado E me deixa andar Que eu tô atrasada Pra te falar Pra te avisar Que tudo vai...